E aí DJ Nano, pra mim tu é o bicho Pega a boca na cabeça e mama com vontade Puta que pariu, eu chupando o seu grelo Tu goza de verdade, caralho, minha mãe E quando eu quero fuder, é teu nome que eu chamo Aí novinha, se liga, duvido tu esquecer A minha piroca entrando Ai caralho E aí DJ Nano, pra mim tu é o bicho Pega a boca na cabeça e mama com vontade Puta que pariu, eu chupando o seu grelo Tu goza de verdade, caralho, minha mãe E quando eu quero fuder, é teu nome que eu chamo Aí novinha, se liga, duvido tu esquecer A minha piroca entrando Ai caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí 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 E aí